Olá, meu irmão, minha irmã. É uma grande graça estarmos aqui juntos, iniciando essa semana de oração pelas vocações na comunidade Mãe do Verbo Divino. Uma semana que, para nós, é uma semana de oito dias, porque ela se encerra na próxima segunda-feira, no dia 25, na solenidade da anunciação do Senhor, onde nós iremos nos consagrar e renovar as nossas consagrações ao carisma Mãe do Verbo Divino. E também renovarmos o nosso Tó Tostuz a Maria. Nessa semana, aqui no dia 19, na solenidade de São José, nós iremos renovar a nossa imposição do Cordão de São José e nosso Tó Tostuz a Ele também. Então, assim, é uma semana de muita graça, de muita unção. E é uma semana onde o Senhor também nos chama a meditarmos a respeito da nossa vocação, a respeito do nosso chamado. Então, por isso, nós iremos iniciar essa semana olhando a vocação de Abraão. Por isso, eu peço a você para que possa abrir a Palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo do primeiro ao quarto. O Senhor disse a Abraão Toda vocação é uma iniciativa de Deus. É o Senhor que nos chama. O Senhor olha para cada um de nós e nos convida a uma nova experiência. O Senhor olhou para Abraão e o chamou a sair da tua terra, da sua família, da casa do teu pai. E ir para uma terra onde o Senhor irei indicar. E assim, nós também vivemos essa experiência vocacional. Saindo da terra onde nós nos encontrávamos. Uma terra, muitas vezes, que é uma região de pecado, uma região inóspita, longe de Deus. E assim, passo a passo, irmos de encontro dEle. Irmos de encontro a essa terra que o Senhor destinou para cada um de nós. Há, em outras palavras, deixarmos para trás o homem e a mulher velha. E abraçarmos o homem e a mulher da graça, do Espírito. Homens e mulheres renovados pelo Espírito Santo do Senhor. Homens e mulheres novos. Por isso, deixar a tua terra, tua casa. Deixar o teu pai. Sair do nosso comodismo. Sair, muitas vezes, dos nossos apegos. Sairmos, muitas vezes, dessas realidades que nos aprisionam e nos impedem de nos dar passos. Muitos conceitos arraigados em nossas almas que nos impedem de nos abrirmos ao novo de Deus. De nos abrirmos à proposta da igreja para cada um de nós. Por isso, a vocação é o chamado de Deus que nós devemos responder com fé. Pois, quando nós olhamos para nós mesmos, nós vemos que nós estamos muito distantes daquilo que Deus nos apresenta. Abraão, ele não tinha os instrumentos, os recursos que nós temos hoje de localização, como um GPS, por exemplo. Para que pudesse o guiá-lo, conduzi-lo. Para saber qual é a distância que seria percorrida. Para saber qual seria o sustento necessário para que ele pudesse empreender essa jornada. Não, Abraão, ele partiu na fé. Diz o versículo 4. Abraão partiu como o Senhor lhe tinha dito. Ele confiou. Da fé de Abraão, nasceu o povo de Deus. E, assim, nós também temos que deixar de lado muitos dos nossos apegos e seguranças e nos lançarmos inteiramente na proposta do Senhor para as nossas vidas. Muitas vezes, essas confianças, esses apoios, que muitas vezes não são nossos, mas que foram incutidos em nossa alma, em nossas consciências, pela sociedade na qual nós habitamos. Muitas vezes, são conceitos mundanos que nós deixamos que entrem em nossa existência, que entrem em nossa alma. E, muitas vezes, nós temos esses conceitos como verdade. Verdade que se opõe frontalmente ao querer e à vontade de Deus para nossas vidas. Então, é necessário deixarmos a nossa terra. É necessário deixarmos para trás todo esse resquício, todas essas correntes que nos impedem, realmente, de nos lançarmos além, de nos lançarmos ao novo de Deus. O carisma mãe do Verbo Divino é um caminho de santidade discernido e reconhecido pela Igreja, canonicamente falando. Então, nós podemos caminhar com fé, com segurança, essa proposta que Deus nos apresenta. E, quando o Senhor chamou Abraão, apresentou Abraão, proposta atitudes bem concretas. Deixa a tua terra, tua família, a casa de teu pai, e vai para a terra que eu te destinar, que eu te mostrar. E, assim, também o Senhor, nesse chamado à vocação Mãe do Verbo Divino, também nos dá diretrizes bem concretas, que nós já sabemos muito bem, que nós discernimos ao longo desse processo de formação que nós temos dentro da comunidade. São propostas concretas na vivência dos conselhos evangélicos, da pobreza, da castidade, da obediência, na dimensão contemplativa, nos nossos atos de piedade, seja na vivência da dimensão fraterna, nas nossas participações, nas nossas reuniões, seja no nosso empenho, nas obras de apostolado, na dimensão missionária, ou seja, são diretrizes concretas que o Senhor nos apresenta para que nós possamos, passo a passo, vivermos o Seu chamado, vivermos essa vocação. E essa vocação, como toda vocação, ela tem como termo final o próprio Deus, a Pátria Celeste, a Glória Eterna. Vivendo a vocação, Mãe do Verbo Divino, com fidelidade, nós iremos, junto da Virgem Maria, junto de São José, de todos os santos, santos, toda a milícia celeste, com todos eles, contemplarmos a Deus face a face na Glória Eterna. Pois é para isso que nós vivemos essa vocação, é essa esperança que tem que consumir os nossos corações e renovar o nosso ardor em continuar essa caminhada. Pois, caso contrário, a vivência, o carisma, Mãe do Verbo Divino, vai se tornar apenas um peso, um fardo, um mero cumprimento de regras, de normas. Mas, colocando o coração naquilo que nós fazemos e tendo essa esperança, tendo por meta de que, vivendo o carisma, nós iremos alcançar o céu, a Glória Eterna, então, dia após dia, nós iremos renovar essa graça. Dia após dia, nós iremos renovar esse chamado. Dia após dia, quando nós nos levantarmos, nós iremos dar o nosso sim a esse convite que o Senhor nos faz de abandonar essa terra antiga e de irmos encontrar a terra nova. Por isso, é importante, é urgente nós pegarmos a bússola da nossa oração e darmos aquela ajeitada nela caso ela não esteja focada para vivemos o céu, buscarmos o céu. Se a nossa bússola, se a bússola das prioridades da nossa vida hoje estão direcionadas a criaturas, a bens materiais, que muitas vezes são importantes, mas que não é o termo final da nossa vocação, se a bússola da nossa vida está direcionada a ela, para essas realidades que passam, então é necessário na nossa oração, na nossa meditação da palavra, quando nós rezarmos o nosso terço mariano, o nosso terço de São José, irmos ajeitando essa bússola, pedindo ao Espírito Santo para que possa consertá-la, para que possa ter esse direcionamento de nos conduzir à pátria celeste, a essa terra destinada, prometida por Deus a cada um de nós. Por fim, é importante também refletirmos que em toda vocação há uma promessa, pois ser a iniciativa de Deus que nós devemos responder com fé, através de atitudes concretas, nós também temos que ter essa percepção de que na nossa vocação há uma promessa de Deus para nós. E Deus, Ele não falha, Deus, Ele sempre cumpre as suas promessas. E especificamente falando de Abraão, nós podemos meditar que no versículo segundo, o Senhor diz para ele que farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei e exaltarei o teu nome e tu serás uma fonte de bênçãos. Abraão já era um homem de idade avançada, casado com uma mulher igualmente de idade avançada. E o Senhor, apesar de todas essas realidades que naturalmente conspiravam contra, o Senhor realizou o cumprimento da sua palavra, da sua promessa. Fez de Abraão uma grande nação. Dos filhos de Abraão saiu Nossa Senhora, São José. Dos filhos de Abraão veio ao mundo o próprio Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, de Abraão surge o povo de Deus. Então, por isso, nós devemos também ter no nosso coração essa certeza de que em cada vocação há uma promessa e Deus cumpre a sua promessa. E nós devemos ir de contra ela. E é bonito, refletimos que lá na Carta aos Hebreus, no capítulo 6, versículo 13. Está escrito que quando Deus fez a promessa a Abraão, como não houvesse ninguém maior por quem jurar, jurou por si mesmo dizendo, Em verdade, eu te abençoarei e multiplicarei a tua posteridade. E Abraão, esperando com paciência, alcançou a realização da promessa. Ao longo da nossa trajetória dentro da comunidade, dentro da nossa caminhada de fé, muitas vezes nós nos encontramos em situações em que nós estamos desanimados, não estamos abatidos, situações onde nós encontramos estamos de frente com as nossas próprias misérias, outras vezes tocamos as misérias do próximo, nós que somos chamados a vivermos a fraternidade. E muitas vezes até a própria comunidade como instituição falha conosco, mas em todas essas realidades, em todas essas dificuldades, em todas as quedas ou fracassos, nós devemos ter paciência. Pois foi assim que Abraão viveu a promessa e a vocação a qual o Senhor destinou a ele. O Abraão esperou com paciência e esperando com paciência, alcançou a realização da promessa. Hebreus 6, versículo 15. Tenhamos paciência conosco. Nós não estamos prontos ainda, nós estamos a caminho. Tenhamos paciência com nosso irmão, com a nossa irmã, que assim como nós, eles também não estão prontos. Então, tenhamos paciência. Tenha paciência em relação à comunidade, porque a comunidade é formada por nós, homens e mulheres, que não estão prontos ainda. apesar de toda a graça, toda a unção que Deus coloca nessa obra, pois nós vemos, é evidente, porque se fosse simplesmente dirigida e conduzida por nós, já teria se acabado há muito tempo, devido às nossas infidelidades, mas, apesar disso tudo, esperar com paciência, termos paciência, pois, tendo paciência, nós iremos alcançar a realização da promessa de Deus para a nossa vida, realização de Deus para o nosso matrimônio, para a nossa família, para os nossos filhos, para todas as realidades que nós estamos. Esperando com paciência, mesmo na nossa pequenez, Deus irá realizar a graça de concebermos e gerarmos Jesus no mundo, nosso chamado maior, o núcleo da nossa espiritualidade como mãe do verbo divino. Então, por isso, meu irmão, minha irmã, com fé, caminhando, progredindo, dia após dia, tendo o coração em Deus, tendo os olhos no céu, paciência, paciência, paciência. Mãe do verbo divino, rogai por nós para que a vossa exemplo encarnemos a palavra de Deus em nossas vidas. Amém. Amém. Amém.